Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Buquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo uma das pessoas que eu admiro muito. Se tornou um grande amigo. Eu pude estar presente na defesa de tese, assistindo a defesa de tese de doutoramento do agora professor e doutor Christian Costa. Seja muito bem-vindo. Ele é psicólogo forense e um dos grandes nomes dessa nossa área investigativa criminal. Sabe aqueles casos que vocês todos amam, adoram? O doutor Christian já estudou a grande maioria deles e já trabalhou em muitos desses casos. Seja bem-vindo, Christian. Minha querida amiga, não posso te definir de outra maneira a não ser como amiga. Você, a Midian Lênin, são mais de 10 anos nessa casa, trazendo, não ensinando, mas compartilhando um pouco o que eu fiz na minha prática. São muitos anos atuando nessa área. E fico feliz de estar aqui, de iniciar o ano de 2024 aqui com você, que seja ainda, que veio muitas décadas ainda de parceria e de amizade. Com certeza. A gente precisa muito do Christian, porque o crime não para. E ele vai migrando para outros universos. Hoje temos aí nosso universo digital, ele migrou para o universo digital. E muitas pessoas param e falam, mas todos os crimes migraram para lá? E aí, quando a gente diz para as pessoas, sim. Porque o Christian aqui é um grande estudioso em serial estupradores, em serial killers. E as pessoas, mas isso foi para o mundo digital? Foi. Nós vimos aí no ano passado inteiro, de 2023, muitos casos de estupro virtual. E o Christian nos ajudou muito a entender o perfil, entender a vitimologia, entender a vítima e traçar aí um panorama de ataque de jornalismo investigativo, porque não foi uma tarefa fácil, foi muito difícil. Era tudo muito desconhecido. Então, eu digo que a importância, não só do Christian, mas eu digo da área da psicologia forense, da psiquiatria forense, nós precisamos entender com o que estamos lidando. Porque, Christian, você me corrija se eu estiver errada. Mas o que a gente está vivendo é uma epidemia de problemas, de transtornos mentais. São muito sérios, correto? O crime, ele aumenta e aumenta por um motivo. E você falou que eu sou um estudioso da área. Me permita fazer um gancho, por que eu me interesso por isso? Acho que é importante dizer que, no momento em que eu me debrucei a primeira vez sobre o comportamento criminal, isso tem muito tempo. Eu tinha 17 anos, ainda começando uma faculdade de filosofia, estudando sobre o mal na existência. Daí, partindo depois para a psicologia, para a psicologia criminal, eu tive várias fases. Eu estou respondendo dessa maneira para você, porque você falou da doença e do transtorno mental. Eu passei por todas as fases de entendimento do comportamento criminal. Eu passei pela fase religiosa, porque eu fui seminarista franciscano por alguns anos. Por isso, minha primeira formação universitária é a filosofia. Ali eu já me debruçava por questões que eu entendia que o sobrenatural influenciava. Que havia possessões demoníacas, a influência do mal. Você fazia o mal dominado por algo, por uma entidade, por um terceiro. Era de livre manifesto teu. Depois, fui amadurecendo, fui evoluindo e percebi que, no meu entendimento particular, não era aquilo. Há pessoas que acreditam e respeitam. Mas eu entendo que, hoje, não era aquilo que eu entendia. Então, as questões sobrenaturais, para mim, não explicavam mais o que era o crime. E, quando eu entrei na prática, na área criminal, comecei minha carreira em um hospital de custódia. Comecei manicômio judiciário. Eu era um finalista de psicologia, já filósofo, já tinha um entendimento técnico básico, pelo menos, e comecei minha carreira os primeiros dois anos e meio dentro de um manicômio judiciário. Por que eu estou dizendo isso? Para linkar exatamente com a tua pergunta e com a tua ótima colocação. Mas, ali, eu percebia que todo crime é proveniente da doença mental, há um nexo causal, transtorno mental, doença mental, loucura e crime. Naquele momento, para mim, parecia que sim, porque eu estava inserido dentro de uma instituição psiquiátrica, manicomial, forense. Então, todos os indivíduos que ali estavam, cometeram crimes, estavam à disposição da justiça recebendo uma medida de segurança. Então, meus estudos, minhas pesquisas eram para aprofundar questões, por exemplo, de uma esquizofrenia. Estudo esquizofrênico que eu cometia crime, transtornos do humor, todo bipolar que eu cometia crime, transtornos da personalidade, narcisistas, bordes, paranoicos, antissociais, todos cometem crimes. E, ali, eu chego na psicopatia, que foi motivo do meu TCC, o assunto, eu comecei a estudar psicopatas nesse ambiente. Mas, para mim, naquele momento, eu tinha, ali eu já tinha 19, 20 anos, o psicopata também era um doente. Eu não tinha ainda a compreensão, havia poucos estudos no Brasil com relação ao psicopata. Então, eu comecei com 17 anos estudando esse tema, vivenciando, e eu nunca parei. Eu estou com 48 anos, eu nunca parei. Toda a minha formação prática e acadêmica, eu nunca saí da academia, eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado, nessa área. Meu mestrado eu fiz, inclusive, em psiquiatria, porque eu tinha muita angústia a entender muito mais o transtorno mental, a doença mental, e fui para penitenciária. Nos últimos anos, eu não fiquei salvo agora, eu não tinha ficado um ano longe de um ambiente penitenciário trabalhando efetivamente. Então, a minha prática me levou a um terceiro momento. Primeiro, eu acreditava que era o demônio, depois eu acreditava que eram os transtornos mentais, e depois, no ambiente penitenciário, de penitenciárias estaduais e federais e militares que eu atuei, eu comecei a perceber, através da psicometria, eu sou um defensor da psicometria, da avaliação, não do psicodiagnóstico, não da caça de bruxos pelo psicodiagnóstico, de rotular pessoas. Mas a psicometria, a perícia, a avaliação é muito útil para o perito psicólogo forense. Eu sempre trabalhei com essas avaliações. Então, dentro dessas avaliações, de exames criminológicos, de respostas, juízes, etc., eu comecei a perceber que havia casos que não tinham doença mental. E eu comecei a fazer consultorias em ambiente penitenciário em todo o Brasil, ou quase todo o Brasil. Obviamente, eu não entrei em todas as penitenciárias, mas em todas as regiões, sim. Eu comecei a perceber que o pedófilo que você falou nem sempre era pedófilo, que abusava de uma criança, que aquele torturador sádico nem sempre era um psicopata, que aquele indivíduo que cometia o mais variado crime de horror não era um doente mental, não era um esquizofrênico. E isso me levou a uma nova jornada, porque eu era um acadêmico, eu era um pesquisador e, paralelamente, eu era um prático. Eu nunca saí da prática. E aquilo me gerou uma angústia. Eu falei, bom, como prático e como pesquisador, o que está acontecendo aqui? Foi quando eu cheguei, isso lá, meados de 2008, 2009, na tese da maturidade criminal. Meu entendimento é que qualquer pessoa pode cometer um crime, que, obrigatoriamente, ela não tem que ser doente mental, que, obrigatoriamente, ela não tem que ser uma psicopata e que nem todo abusador de criança tem que ser um pedófilo. Isso gera um desconforto para alguns ouvidos que preferem afirmar que só um doente mental cometeria um crime, só um psicopata cometeria um homicídio. Sabemos até que psicopatas podem não cometer nenhum crime durante a vida. e só um pedófilo poderia abusar de uma criança e que todo pedófilo é um psicopata, como eu já ouvi. Isso não é uma verdade técnico-científica. Então, comecei a perceber o advento das redes sociais, e você traz muito bem esse advento com os novos crimes e com crimes se utilizando de novas ferramentas, que são essas plataformas, mas são pessoas com o mesmo domínio do mal, com a mesma indisposição moral e com indivíduos com uma intenção de satisfação egóica, de prazer e de ter poder sobre o outro absurdo. Foi quando comecei a perceber que o crime tinha mais a ver com o controle, com o poder e com a satisfação do que qualquer outro subsídio que possa envolver a doença mental. É bem verdade que uma porcentagem, no entanto, mínima de crimes são cometidas por doentes mentais, por pessoas que têm transtornos mentais. Hoje em dia, o mais correto é falar transtornos mentais em vez de doença mental. Esses transtornos mentais explicam apenas uma parte insignificante dos crimes que acontecem diariamente no Brasil. Mas aí, o que eu te pergunto, quando a gente fala da questão, e eu concordo com você, durante muito tempo, a própria imprensa trouxe a informação de forma errada. Muito era colocado, vamos dizer, naquele pote dos doentes mentais e o que é um grande erro, porque a grande maioria dessas pessoas não cometerá crimes, são pessoas que precisam de tratamento, e são, inclusive, pessoas que podem vir a sofrer crimes. Exato. Então, assim... São vulneráveis. Exato. E o que acontece? E nós, como sociedade, falávamos de forma errada, ah, só pode ser um louco. E o que acontece? A gente acabou estigmatizando, inclusive, essas doenças, porque as pessoas não queriam procurar, inclusive, tratamento. Ah, imagina, se souberem que eu tenho uma determinada doença mental, eu posso ser separado, eles vão achar que eu vou cometer um crime. Isso, durante muito tempo, foi feito de forma errada, inclusive pela própria imprensa. Mas, quando eu digo da questão dos transtornos, quando a gente pega esse recorte do que está acontecendo hoje, dentro dessas plataformas de comunicação, e o Christian acompanhou bastante isso e tem acompanhado, o que a gente entende no agressor e na vítima? Porque, infelizmente, muitas vezes a vítima também se torna agressora. E eu pude conversar com várias. São todas pessoas ali muito frágeis, muito vulneráveis. Então, quando eu digo a gente está vivendo uma epidemia de transtornos mentais, porque são pessoas que deveriam ter um acompanhamento psicológico. Porque tem aquela... Então, assim, e quando eu digo transtorno, pode ser um transtorno de ansiedade, pode... São coisas assim, tem uma fobia social. Então, eu não sei, eu não quero sair na rua, eu tenho medo de sair na rua. Aí fica dentro desse universo digital e ela acaba transformando o universo digital no universo real. As pessoas que estão vivendo hoje um problema muito grande com a questão do espelho por conta das redes sociais. Então, porque eu não sou bonita o suficiente, porque eu não sou igual a fulana, porque entendeu tudo por um clique. Isso tudo tem mexido com a cabeça, principalmente dessas pessoas que são mais jovens. Porque elas não se enquadram. É tão engraçado que, durante muito tempo, a gente tentou fugir dos padrões. E, de repente, o que eu encontro é uma sociedade... Na verdade, é um recorte da sociedade de pessoas muito jovens querendo fazer parte de um padrão. Tudo aquilo que a gente quis fazer... Não, eu não quero fazer parte desse padrão, eu quero ser diferente. Porque ser diferente é interessante. Aí, de repente, você olha assim... Não, mas no meu cabelo não está assim. Meu corpo não é assado. A cor do meu olho não é não sei o que lá. Eu não estou magra o suficiente. Então, ela não se aceita. Ela olha para aquele espelho e o que acontece? Os agressores percebem isso. Então, isso é uma vulnerabilidade. Então, é a... Não, porque você não é bonito o suficiente. Você é isso. Então, quando essa vítima é capturada, que ela é uma captura, ela é um prato cheio para eles usarem e abusarem dessas vulnerabilidades. Então, durante todo o ano de 2023, eu digo que a gente vai ver isso em 2024, acho até que vai se intensificar em 2024. A grande diferença é que eu acho que hoje a autoridade policial, a própria imprensa, tem já uma noção, tem uma compreensão melhor do problema e do tamanho do problema, inclusive para tentar lidar com ele. E eu entendo que nunca foi tão importante a presença do psicólogo forense. Porque quando a gente está lidando com esse tipo de crime, esse tipo de agressor e esse tipo de vítima, é muito difícil para a nossa imprensa, para a autoridade policial entender aquilo tudo. O que faz uma menina se cortar inteira? Ela está lá do outro lado. Qual é o poder que aquele agressor tem perante aquela vítima? Como é que ela consegue esconder da família que está inteira cortada? Porque não é um cortinho. São muitos cortes. Aí a família sabe. Por que a família não toma uma providência? No sentido de... Aquela pessoa precisa de ajuda. Então, assim, e eu estou pegando esse recorte, tá? Desses crimes do discórdio. Mas se a gente for para o estelionato amoroso, o que levou aquela vítima a cair naquele golpe? De novo, é uma questão, sabe, é mental. Como é que aquele manipulador conseguiu segurar aquela vítima? E fazê-la, fazê-la de livre e espontânea vontade, repassar dinheiro para ele? Inventando toda uma história que nunca existiu. Aí a gente... São muitos crimes que... É um jogo, Christian. Essa coisa é um jogo mental ali. Principalmente quando a gente olha para os crimes digitais. Até a coisa mais boba do mundo, né? Aquele crime, o ridículo, que uma pessoa fala o seguinte, olha, eu roubo o seu número de celular, manda mensagens para as pessoas dizendo, olha, paga esse boleto para mim. Como é que ela consegue convencer o outro de que... Entende? Que ele está... E o amigo vai lá e paga. O pai paga. Pessoas depositam dinheiro. E a gente avisa, olha, isso aqui é um golpe, isso é um golpe, é um golpe. E as pessoas continuam caindo nesses golpes. Então, assim, é uma questão, quando eu digo, é mental. Tem vários problemas ali, né? Eu identifico um muito grande que é o analfabetismo digital, que hoje precisa ser combatido. Me interessa, você pode ser o maior bambambã, ter pós-doutorado em economia, ser um... um master das galáxias, mas se você não conhecer esse universo digital, você pode ser uma grande... Você se tornar uma vítima. Porque, diferentemente das crianças que hoje já nascem, são nativas, quando a gente pega pessoas mais velhas, elas não são nativas do universo digital. Então, tem muita coisa que precisam aprender. Então, quando você vai olhando tudo isso, e na minha percepção, de todo o trabalho investigativo que a gente vem fazendo, é que esbarra nessa coisa da vulnerabilidade, desses transtornos mentais, dessa questão... Como é que a gente ajuda essas vítimas? Como é que a gente ajuda a autoridade policial? Porque eles também precisam de ajuda. O policial estava muito bem preparado para pegar traficante na rua, ladrão, combater o crime na rua. Mas esse crime que migrou para o universo digital, e é um crime que, assim, do ponto de vista, ele é mais complicado. Porque você está lidando com o pseudônimo, você está lidando com pessoas que estão escondidas, vamos dizer, numa tela de computador. E é chocante, quando a gente olha, assim, o que aconteceu naquela escola em Sapopemba, que uma menina acabou sendo assassinada, foi tudo combinado por adolescentes de 15 anos de idade. é de uma perversidade, assim, absurda. E, no final, eles acham... Não, mas é só uma brincadeira. Eles acham que eles estão em um videogame também. Entende? Quando eu digo uma questão de saúde mental, de transtornos, a gente precisa... Eu acho que a profissão que mais vai bombar nos próximos anos é a da psicologia, gente. Não vai... Assim, os consultórios vão estar aí lotados e a gente vai precisar de muita ajuda. Exatamente. Tudo que você falou, você está correta. E você usou a expressão... Isso é um jogo, isso é um jogo mental. Acaba que é. Porque, didaticamente, quando eu ouço tudo que você fala, como que minha cabeça funciona como um prático da área. Se é um comportamento que leva a um crime, eu tenho que pensar criminologicamente, primeiro. Eu tenho que entender o modus operandi, o processo decisório, desse jovem que atua como agressor, e desse jovem ou dessa jovem que atua como vítima. Nós temos aqui o Instituto da Vitimologia e do Agressor. Esse tipo... A gente começa, numa avaliação, a perguntar. Esse tipo de comportamento tem alterações cognitivas? Ele precisa ter alterações cognitivas? Por exemplo, centros perceptivos de pensamento, muito comuns na psicose, para cometer esse ato? Sim ou não? Esse nível de manipulação, como você falou, de perversidade, é uma exclusividade de um psicopata, de um transtorno da personalidade? Sim ou não? Então, a gente começa a fazer um checklist na cena do crime, o nome disso é Criminal Profiling, e a gente começa a fazer uma análise do comportamento dessa pessoa, do histórico dessa pessoa, e se o transtorno mental é obrigatório para que esse ato exista. Então, a gente está partindo no meio da rua e, de repente, uma pessoa surta e te agride. A doença mental poderia, nesse caso, em função da falta de autodeterminação, intensa violência, e, do nada, a pessoa não te conhecia, te agride mortalmente, então, a gente pode pensar. Mas, quando a gente tem um nível de planejamento, a gente tem que diferenciar o que é vulnerabilidade, transtorno de desfuncionalidade. O crime está muito mais relacionado à desfuncionalidade moral nas inter-relações, e aí entra a manipulação, o maquiavelismo, o sadismo, o desejo de causar dor. Isso não é exclusividade de um transtorno da personalidade, aqui incluído o psicopata, isso não é exclusividade, isso é do humano. Então, o quanto que esse indivíduo age e o quanto desse indivíduo olha o outro como objeto, olha o outro sem sentimento e sem afeto. Então, como você muito bem colocou, Carla, isso é um jogo. É um jogo de montar, é quase um lego comportamental para você entender aquilo que eu defendo, que é o mapa de perfil comportamental. Enquanto nós não nos debruçarmos corretamente nesse território digital para entender quem é o agressor e quem é a vítima, nós vamos nos agarrar em sinais e sintomas, em traços e em falas, e a gente não vai chegar na origem do problema. Então, é um novo crime, é um novo território, isso nós sabemos, mas é um novo crime, ou criminoso de sempre no novo território. Nós temos que avaliar, investigar e entender, sempre dividindo, o transtorno da vulnerabilidade e dissociar para nós chegarmos na disfuncionalidade, porque a gente vê o comportamento disfuncional desses agressores, que leva ao comportamento criminal e sádico, a gente vê um nível de vulnerabilidade extra que pode, sim, ter um transtorno nessas vítimas, mas não somente, não unicamente, que faz com que ela, não que ela permita, mas que ela seja uma escrava psicológica desses indivíduos. Então, o que eu defendo? Nós temos que entender, nós temos que entrevistar, avaliar essas pessoas, repito, não para caçar bruxas, vamos fazer psicodiagnóstico, vamos aplicar testes, vamos colocar essa pessoa numa moldura na parede, de não, mas não podemos ser inocentes também, se a gente não avaliar tecnicamente, que a gente vai ter respostas muito seguras. Então, imagina, Carla, que até os anos 90, nós não sabíamos o que era um psicopata, efetivamente, no seu funcionamento neurofisiológico. A gente só veio saber disso dos anos 90 para cá, não havia uma escala muito segura para você chegar num psicopata. E hoje sabemos como funciona o cérebro desse indivíduo, como se avalia, e sabemos que eles são apenas 1% da população mundial, dentro das unidades prisionales, não passa dos 20% e 25%, ou seja, tem mais gente fazendo mais coisa que não se enquadra nisso. Então, isso é uma resposta técnico-científica que joga foco num outro problema. E o outro problema é, e aí que entra a minha questão técnica de falar que qualquer um pode cometer qualquer tipo de crime. E quando a gente olha, qual era a minha angústia? Tá, mas por que essa pessoa saiu do trabalho, chegou em casa e matou a mulher? Ele não planejou, ela não estava atraindo ele, ele não bebeu. Quantas pessoas em ambiente penitenciário, eu trabalhei por 15 anos em penitenciário, assim como estou com você, quantos homicidas, quantos assassinos, fui redundante, homicidas e assassinos, quantos estupradores, quantos traficantes, quantos ladrões de banco, o cara que rouba no meio da rua, quantos criminosos eu avaliei nesses 15 anos? E avaliando, e ouvindo, de outurnamente, me surpreendia de não encontrar a motivação patológica, mas sim a motivação da decisão livre e esclarecida, e isso me instigava. Por isso que eu comecei a estudar o campo da moral. E aí, o Christian fala muito da questão do freio moral. Por que você não comete um crime? Porque tem um freio moral. Preciso completar a minha fala, já pedindo perdão, eu te interrompendo. Dizendo o seguinte, um dos grandes, a maioria dos serial killers do Brasil eu avaliei, a gente não pode só falar por questões éticas, mas um deles que eu avaliei, ele disse uma frase que eu estou escrevendo algo a respeito, talvez até um livro disso. Ele me falou assim, doutor, o que eu fiz veio do meu inconsciente, do meu instinto, e não se controla isso? Ele está errado? Eu me perguntei, opa, aqui temos uma questão filosófica, psicológica, comportamental, criminológica, existencial. Olha que profundidade. O que eu fiz veio do meu inconsciente, do meu instinto, e não se controla isso. Ele não está errado. Então, temos essa questão do freio moral. Então, como que eu combato, como que eu freio o instinto, como que eu freio uma manifestação projetiva da minha sombra, trazendo para a consciência? E quando você fala da necessidade da psicologia, você está certíssimo. Eu tenho que trazer a minha sombra, a minha escuridão, os meus monstros para frente de mim, para entender que está no meu inconsciente, no meu instinto, para implantar o ato moral e o freio moral. E o Cristo já respondeu a minha pergunta, que era exatamente isso que eu ia fazer. Dessa importância, inclusive, das pessoas se conhecerem. Porque a psicologia é uma área extremamente importante. E a grande maioria das pessoas, e até é compreensível isso, tem dificuldade. Porque, na verdade, a psicologia nada mais vai fazer do que te mostrar você no seu espelho. e, às vezes, a gente não vai gostar do que a gente vai enxergar naquele espelho. Aquele espelho pode ser assustador. Carla, imagina que o espelho, para quem está com ruga, acima do peso, uma marca, uma espinha, como ele incomoda. Agora, imagina o espelho da alma, o espelho da psique, que é o princípio, exatamente, do retrato do Dorian Gray. Tudo que ele fazia, quem não conhece a história, procurem saber quem era Dorian Gray, a história, o filme, é uma obra brilhante. Tudo que ele fazia, ele não se confrontava. Ia para um quadro, todas as mazelas, todo o horror do comportamento, se configurava em feridas, em degradação, em poesia. Ele começava a apodrecer, ele estava apodrecendo. Então, ele pegou esse quadro que apodrecia e botou no sótão. Ele continuou jovem, lindo, hedonista, e a podridão dele estava lá. Nós somos assim, nós somos Dorian Gray. A gente quer esconder quem nós somos, a gente põe uma persona. Somos compreensíveis, somos sinceros, não somos maldosos, não somos fofoqueiros, não enganamos, não mentimos, não desejamos o mal. Mentira. Nós não somos isso. Não somos, ninguém é. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Exatamente é que entra a minha pesquisa. E o humano tem a sua sombra e o humano tem a sua maturidade criminal. E aí, mas quando você se defronta com o seu espelho e a psicologia te leva a isso, as pessoas que fazem isso de forma séria, por um outro lado, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi também, muitos anos também, fazendo análise, terapia, que é a cura pela palavra. Você, porque o terapeuta, ele vai te ajudar a você caminhar por esse universo que é difícil, é doloroso, e o quanto é importante você se ouvir. Sim. até para você entender a sua sombra. É lógico que tem pessoas que vão ter, são sombras e sombras. Mas esse ouvir tem um problema. Eu posso ouvir a minha mentira, eu posso ouvir a minha negação, eu posso ouvir a minha maldade, eu posso ouvir uma desculpa de mim mesmo. Então, até se ouvir é perigoso. Você tem que ouvir corretamente. Mas é por isso que você tem que, inclusive, trabalhar toda essa questão da terapia com bons profissionais, que eles vão fazer. Isso é um outro problema que eu ia... Já vou logo trazer aqui para a nossa mesa aqui de conversa a questão dos bons profissionais, de profissionais sérios, porque a gente está falando de algo... Porque, assim, não é como você, por exemplo, assim, ah, eu estou com uma gastrite, que você tem lá uma linha de remédios. Você pode tomar remédio A, B e C, tem médicos que estão mais antenados, com uma tecnologia de ponta, você pode fazer isso. Tem outros que vão procurar, sei lá, uma tecnologia mais fitoterápica. Você tem, né, outras pessoas que vão tentar fazer aquela, vamos dizer, aquela coisa que a vovó fazia, mistura isso com isso. E, talvez, você vai chegar naquele resultado final. Talvez vai demorar mais, em alguns casos. Talvez vai ser mais rápido, porque você tomou um determinado remédio que é mais eficiente. Quando a gente não está na mão de bons profissionais, e a nossa cabeça, ela é uma coisa ainda muito... As pesquisas ainda são... Vamos dizer o seguinte, a gente ainda tem muito o que pesquisar. Ainda é muito desconhecido, a gente está lidando com as questões, não só cerebrais, mas psicológicas, são coisas muito sérias, por isso que nós precisamos de profissionais muito sérios. E é onde eu quero chegar. Quando a gente fala da psicologia forense, que é essa psicologia jurídica, que vai, inclusive, ajudar a trazer luz e verdade para aquele determinado caso que você falou, porque ele vai analisar a cena do crime como um todo, na questão da vítima, na questão do agressor, na questão do ambiente, no modo desoperante, se ele já fez aquilo outras vezes, se não fez, a gente tem aí grandes nomes, inclusive o seu. Mas hoje, com a onda da moda, porque eu sempre disse que isso nunca saiu de moda, senão Agatha Christie não era o sucesso que é. Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, então, assim, o crime sempre suscitou esse interesse, as pessoas querem saber mais, porque o que você falou, a grande maioria das pessoas não vai cometer um crime, mas ela quer entender por que o outro vai. E aí virou esse boom, todo mundo fala de psicologia forense. E a gente vê os maiores absurdos. E o que acontece? E eu acho isso um grande... Eu acho isso muito perigoso. Eu lembro muito bem que quando... Porque isso virou uma febre. e a Netflix resolveu lançar a série do Dahmer. Eu vou pegar o caso do Dahmer, que eu acho que é muito... Ele é emblemático. E todo mundo pedia para a gente, não, nós gostaríamos que vocês comentassem. Eu que falei, bom, a gente pode trazer toda a questão jornalística, de época, de pesquisa histórica e tudo do Dahmer, mas não somos nós que vamos falar da questão de psicologia forense do Dahmer. Aí nós trouxemos o Christian. Lembro muito bem na época. E o Christian explicou para a gente, olha, ele tem várias questões, vários transtornos, mas ele não é um psicopata. E ele explica por quê? Cientificamente. Até porque o próprio Dahmer também passou por avaliação. Lá existem esses laudos de avaliação de psicologia forense do Dahmer. A gente tem as fitas de confissão onde ele confessa, a maneira como ele confessa, como ele age. E ele explicou aquilo super bem. Mas, assim, aí de novo a gente vive nessa coisa da notícia falsa, do fake news. Mas, gente, mas se não chamar ele de psicopata, aí não ficou bom o suficiente. Porque, entendeu? A palavra psicopata é que está na moda. E aí a gente vê um monte de gente que se auto-intitula, o psicólogo, o psicólogo forense, falando os mais absurdos, Christian. Essas pessoas não têm parada. E aí o que acontece? Elas até ganham ali uma certa visibilidade e saem inflamando a população com informação errada. E aí qualquer crime bizarro é de psicopata. Porque os crimes que o Dahmer cometeu são crimes bizarros. tinha necrofilia, ele queria fazer experimentos, transformar pessoas em zumbis, humanos, que era para ele controlar, que aquela pessoa nunca deixasse... Ele tinha milhares de problemas ali. É uma série que foi muito bem feita, muito bem produzida. Um elenco incrível. Mas ele não era um psicopata. E a gente explica. Mas o que acontece? Agora todo mundo que botou o crachazinho sou psicólogo forense e saio falando. E aí, com todo respeito aos psicólogos forense, que não vão falar esse tipo de bobagem, mas a gente tem essa outra turma, que nem psicólogo é. E aí, meu amigo? A gente está vivendo um problemaço. Porque, além do crime, a gente ainda tem essa confusão de informação. A desinformação. A desinformação. Olha, Carla, isso me angustia, isso não atrapalha diretamente a minha vida, a minha atuação. Vou continuar fazendo, trabalhando eticamente, corretamente, seguindo os preceitos da psicologia, do conselho de psicologia, o que pode, o que não pode ser feito. Sou professor na área, sou professor de perícia, ensino BAB. Mas uma coisa que eu falo para alunos, e no programa aqui, eu estou sempre aqui no canal, que eu digo é o seguinte. Olha, se você for procurar cirurgião, saiba quantas cirurgias ele já fez. se ele é da sociedade brasileira de cirurgia plástica, se, por quê? Porque tem muitas pessoas morrendo na mão de cirurgiões, que não são cirurgiões, são tudo, e estão matando pessoas. E, mesmo assim, isso vai continuar, porque cobram menos. Então, há uma vantagem. Então, o YouTube, ele traz uma pseudo vantagem, que eu tenho a opção de ouvir 10, 30 opiniões, eu vou me identificar com um profissional, com uma profissional, e, talvez, ali, a forma mais expansiva, extrovertida, brincalhona de ser, ou de passar a notícia e comunicar um fato, se adeque a muitas pessoas que querem ouvir aquilo. Elas não querem ouvir um tratado de psicologia, de psiquiatria, de criminologia, entender o histórico evolutivo, o que me interessa. Tem pessoas que só querem saber é psicopata ou não. É só isso que eu quero saber. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu não quero a história. Eu quero a fofoca. Eu quero saber. É o fofo crime. É, o fofo... Vamos usar. Vamos batizar isso aqui agora. O fofo crime. O fofo crime. Vai ganhar o carimbo. O fofo crime. Vamos batizar agora e começar a usar isso. O fofo crime. Então, as pessoas são diferentes, com necessidades diferentes, com experiências e conhecimentos diferentes na área. Você está certa. Hoje, todo mundo pega o microfone, olha para uma câmera, para um celular e vai falar sobre crime. Então, o que eu normalmente digo, olha, separem. Se uma pessoa fala de psicopata e avaliar um psicopata ou quer dar aula sobre isso, qual a experiência dessa pessoa? Qual a formação? Qual a carreira acadêmica? Às vezes, você até pode ter um artigo, um livro, e nunca entrou numa penitenciária, nunca entrou numa delegacia, nunca avaliou o indivíduo que cometeu o crime, não tem a mínima ideia de como isso funciona. Mas leio alguns livros e vou dar aula disso, ensinar outra pessoa do que eu não sei, do que eu acho que eu sei. Isso é um problema. Claro, pode parecer egocêntrico e presunçoso eu criticar os outros, ou dizer todos têm que ter experiência, mas é o princípio da profissão de avaliação da psicologia criminal. Eu posso ser um psicólogo, atuar na área jurídica, na área forense, e ter a minha opinião, mas se eu vou dar aula, se eu vou falar sobre, eu tenho que ter uma responsabilidade, porque eu sou um formador de opinião. Então, qualquer pessoa hoje que tem um Instagram, um Facebook, uma rede social, ela tem uma responsabilidade no que ela fala. A gente não pode falar o que a gente quiser. E hoje a gente percebe, principalmente eu e você, Carla, que estamos há muitos anos dentro dessa área, do próprio True Crime, dos próprios programas de True Crime, você vê, por exemplo, a nossa responsabilidade para falar de um caso. O quanto se estuda, o quanto se pesquisa, as informações, a gente checa, a gente analisa o processo, laudo do ML, laudo da criminalística, laudo psiquiátrico, laudo psicológico, estuda tudo aquilo. Daqui a pouco vai sair a quarta temporada da anatomia. Vai, Camila, gente. Nós escolhemos ali dez casos, fizemos isso juntos, estudamos exaustivamente todos esses casos. Eu convidei colegas psicólogos, você me deu esse privilégio e essa autonomia de colaborar com você e com a mídia além, de escolher pessoas que realmente eram psicólogos com experiência, formação e prática na área forense. Então, todos que vão participar são pessoas que realmente sabem o que fazem, sabem o que falam e viram para falar. Então, não tem nenhum surfista no programa. Então, é importante você trazer profissionais com esse nível de expertise. mas, quando você olha para o outro lado público, que são as queridas pessoas que nos seguem, que nos respeitam, que nos admiram, que nos criticam também, é importante sermos criticados para melhorarmos. E essas pessoas, às vezes, dão um feedback do que a gente falava anteriormente. Eu só quero saber se é psicopata ou não. Eu não quero que você me entregue um compêndio. e isso me choca um pouco quando eu ouço isso, eu quero ir direto ao ponto, porque, quando você fala de um crime, eu tenho que falar de um crime com a responsabilidade humana, porque falar de crime não tem glamour. A gente vê muitos podcasts com nomes para chamar atenção, coisas chocantes, pejorativas, de mau gosto. E vai ter público ali, vai ter muitas curtidas ali, muitas visualizações de forma equivocada, porque estão brincando com a dor do outro. Quando eu falo de um psicopata, de um criminoso em série, tem muito sofrimento atrás disso, tem muita dor, tem muitas famílias destruídas. Então, eu que sou um prático da área, quando eu falo do crime, eu enxergo essa dor. Eu enxergo o sofrimento da vítima, eu enxergo a motivação do agressor, eu não vejo glamour nenhum. Eu estou nessa área há 23 anos, e não teve um dia de atuação que eu sorri porque eu vi glamour na área forense. Então, me choca um pouco os youtubers. Claro, tem muita gente boa, tem muita gente que eu gosto e admiro, que fala sobre crime com essa responsabilidade, que não leva de forma chocosa, que não brinca com o sofrimento do outro. No entanto, é a minoria, não é a maioria. Não, você tem toda a razão. E é o quanto que é importante, porque a gente está falando aqui do lado da psicologia forense, e ela vai se somar ao nosso trabalho de jornalismo investigativo, e muitas pessoas às vezes falam, mas por que vocês já não deram essa notícia? Eu falei, porque ela não está pronta, porque a gente não tem certeza, porque seria leviano da nossa parte trazer uma informação que pode, inclusive, prejudicar uma pessoa que é inocente. Eu até assisti esse final de semana, durante o carnaval, uma série nova que está na Netflix, e a história é muito triste. Quando você enxerga o mau trabalho da imprensa, inclusive, no caso de uma mulher que, enfim, foi sequestrada, ela foi estuprada, e a polícia, porque agiu de forma misógina, machista, achava que ela estava mentindo. Então, ela já tinha passado por todo o horror e ela era desacreditada. Inclusive, ela levou o FBI ao erro, porque eles, inclusive, colocaram o FBI na história toda, a imprensa comprou aquilo, porque foi atabalhoada, não tinha o trabalho exatamente, que eu acho que é importantíssimo, do psicólogo forense ali do lado, inclusive para fazer uma avaliação, que nitidamente você, o psicólogo bateria o olho naquela vítima entenderia o que ela passou, se tem mentira, se não tem, enfim. Eles fizeram o diabo com essa mulher e com o namorado dela e foi graças a uma policial de um outro condado que descobre todo o problema, descobre um serial, stalker, e depois o que o Cristian ensinou para a gente, ele estava, vamos dizer, estava caminhando para se transformar na sua... Evolindo na sua maturidade criminal. Exatamente, para se transformar em um serial estuprador. E ele é, e essa policial consegue provar tudo isso e consegue dar voz para aquela vítima que estava sendo negligenciada. e é chocante alguns jornalistas depois dizerem o seguinte, gente, eu não me perdoe, eu fui levada ao erro. É exatamente sobre isso, que não só o jornalismo sério precisa se debruçar, mas as pessoas que estão assistindo precisam entender e precisam cobrar. Porque uma informação errada que a gente passe hoje não interessa. Você não precisa estar no, vamos dizer, na grande mídia tradicional. tem hoje podcasts, tem streamers, que eles têm muito mais visibilidade do que a própria mídia tradicional. A gente tem uma visibilidade gigante. Então, o erro que a gente coloca aqui dentro, eu posso estar interferindo, inclusive, na condução de um processo. A gente está falando de restrição de liberdade. Isso não é um livro de ficção que eu vou escrever uma história do jeito que eu quero. Ah, não, então vou mudar aqui, passar para lá. Depois eu falo, ah, não, gente, desculpa, eu errei. A gente está falando de vidas das pessoas. E é legal, porque eu conheço o Cristian há muito tempo e eu admiro muito o trabalho dele, e o que eu mais gosto é a seriedade. Então, quando as pessoas perguntam, mas por que vocês ainda não falaram? Por isso, porque a gente não tem certeza, porque não tem informação, porque precisa, aquela coisa precisa ser mais, sabe, bem entendida. Tem muitas coisas, quando a gente olha, parece aquela foto, ou aquele texto, mas tem o subtexto, tem o subtexto do subtexto. Então, tem coisas que você vai descobrindo que são, você fala, gente, aí você começa a entender aquela imagem daquele determinado crime. Porque, quando nós erramos, a gente erra feio. E assim, e não é justo, não é justo com a sociedade, não é justo com a família das pessoas. Então, assim, nós precisamos ser sérios. E assim, que bom que eu tenha esse grande amigo aqui do nosso lado que nos ajuda muito. Então, era importante passar isso para as pessoas. As pessoas sempre perguntam muito. E eu digo, nessa área da psicologia forense, para sentar aqui do lado da Carla, amigo, é porque o cara é bom. Porque a gente foi lá também e a gente tem a ajuda dos nossos grandes psicólogos e que atestam. Essa é uma pessoa muito séria, essa é uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito importante e nós precisamos de mais pessoas boas e sérias. Correto, meu amigo? Exatamente. Tem muito trabalho, o crime não vai parar, a maldade faz parte do ser humano, faz parte da existência, a violência vai se modular, mas não vai diminuir. Então, temos que estar atentos, flexíveis e dispostos a entender cada vez mais o que motiva o comportamento criminal. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que as pessoas fazem muito. Quando a gente fala de perfil, de criminoso, de criminosa, você que é um profissional muito experiente, as pessoas perguntam qual é o mais difícil de lidar? Não só no seu ponto de vista profissional, mas, digamos, no ponto de vista da vítima. E, quando eu digo crime, não precisa ser um crime de homicídio, porque tem pessoas que estão vivendo abusos, violência psicológica, então, você tem, porque eu já expliquei para as pessoas, tudo que cabe a palavrinha violência, ela vai esbarrar num crime. e, muitas vezes, não precisa matar ninguém. Tem pessoas que estão aí vivendo violência psicológica, tem pessoas que estão vivendo outros tipos de crimes que não necessariamente são crimes dolosos contra a vida. E as pessoas perguntam qual é o pior deles, o pior perfil? O pior perfil é todo aquele que causa qualquer nível de dor para qualquer pessoa. é a pessoa que está sofrendo em qualquer circunstância, em qualquer momento, independente do nível do crime ou da maldade alheia. Que o pior crime, a pior dor é daquele indivíduo que causa para qualquer pessoa intencionalmente essa dor e a pior dor de qualquer um que sente a partir de qualquer evento traumático ou com a intenção maléfica de outra pessoa. Ou seja, todos sofremos isso em qualquer momento e, quando eu sou acionado como perito forense, como assistente técnico, como psicólogo clínico que também sou, poucas pessoas sabem que eu também sou terapeuta cognitivo e tenho pacientes. Então, qualquer um que busca o meu serviço, o meu acolhimento, o meu apoio, a minha consultoria, eu sempre vou ver a pior dor ali. É por onde eu estou caminhando. Então, se no meio do meu caminho eu encontro você em sofrimento, ali vai ser a pior dor que eu estou vivenciando, experimentando ou vivenciando junto com você. E eu tento sanar tudo o que eu posso fazer ali e continuo em frente. Depois eu vou encontrar outra pior dor de uma outra pessoa. É a questão de valorizar o mundo interno de cada um. Então, onde eu me movimento, onde a natureza me permite, onde eu vejo os sinais de quem eu me aproximo, de quem se aproxima de mim, ali eu presencio. Eu não vou sofrer junto, senão eu não ajudo, mas eu vou me identificar e tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, essa é a pior dor. Acaba que são todas as dores. Não, é muito interessante a sua resposta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, talvez mais direta e objetiva aqui. Quando a gente lida com... Porque é onde a gente... Eu já sentei com você e já ouvi isso de você muitas vezes. Ah, esse perfil é manipulador. Aí você olha para aquele outro crime e tem homicídio, também teve manipulação. Aqui, sei lá, um crime de estelionato, teve manipulação. Aí a gente está falando de um determinado... E lógico que ele pode, o Christian também já explicou isso para a gente, que um criminoso pode ser muitas coisas, não somente uma única coisa. Um transtorno, às vezes, vai se encontrar com outro. A gente aprendeu com todos eles, com os nossos amigos feras aqui. Mas quando a gente fala do manipulador, é bem difícil, não é? Todos somos manipuladores. Todos nós somos em determinado nível para chegar a determinado propósito. Então, a manipulação, a palavra manipulação, a etimologia dessa palavra, que é o movimentar algo, alguém, outra coisa, tem um propósito. Eu posso te manipular para você ser uma pessoa melhor, para você enxergar algo que você não está enxergando, para dizer que você é capaz de fazer algo que você acha que não é. Mas a manipulação, ela criou um status de maldade, de perversidade, porque eu posso manipular com qualquer propósito. E esse propósito depende muito do agente de origem dessa manipulação. Então, a manipulação, hoje, em caráter criminal, você falou, por exemplo, da questão do Tinder, da manipulação afetiva, do estelionato afetivo. Esse é o nível de manipulação que acompanha da mentira, por exemplo. O manipulador tem que mentir. O manipulador é aquele que te obriga a fazer algo que você não está enxergando. Ele te obriga a entrar em uma floresta escura dizendo que está clara. E você acredita que está clara porque tem apenas uma vela na tua mão. E você ignora toda a escuridão porque está sendo manipulada em acreditar que aquela vela é suficiente. Então, o manipulador é aquele que faz você entrar no cenário, no mundo dele, ou que você entra num território que ele tem amplo domínio, ampla segurança, para você olhar pelos olhos dele. Então, a manipulação é muito complexa. Então, imagina que o psicopata é o manipulador, mas nós somos também de alguma maneira quando a gente quer que alguém faça aquilo que eu desejo. E quando eu percebo que aquele faz o que eu quero, isso me satisfaz. E a satisfação pode se tornar também patológica, egóica ou psicopática. Então, imagina que se eu identifico essa gratificação quando eu consigo manipular porque o meu poder exercido e esse poder é amaciado, é bem tratado e é elevado, o meu poder continua decidindo quantos eu devo manipular. Então, eu vou manipular muito mais. Só que o manipulador ele entra numa rotina de mentira, porque a manipulação acompanha normalmente a mentira, claro, a péssima manipulação, a má manipulação. E, nesse caso, no ambiente criminal, eu estou enganando, eu estou ludibriando, eu estou tendo controle do outro. Então, manipular é controlar o outro de alguma maneira. E esse controle pode trazer resultados catastróficos, como a gente vê. Pode destruir vidas. E se essa manipulação é inconsciente quando confrontada ou paro, ok. Mas se essa manipulação é consciente, violando as regras morais, porque eu quero que o outro faça exatamente aquilo que eu desejo, porque exerce o meu poder, exerce a minha satisfação, meu poder de controle sexual, financeiro, de poder, e psicopatas buscam essa tríade, sexo, poder e dinheiro, muitas vezes, e se eu consigo isso pela manipulação, eu manifesto estruturalmente e reforço o meu ego e reforço o meu poder. E nada é mais perigoso do que alguém achar que tem poder sobre o outro. E aí vou pegar esse gancho para a gente falar das figuras que são tão conhecidas no nosso universo investigativo ou criminal. Pegando esse recorte da manipulação, essa má manipulação, porque o que o professor aqui muito bem colocou existe a boa, aquela que faz você sair da cama e falar, vamos, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Estou tentando te ajudar a sair do outro lado. Mas a gente tem aquele quadro bonito ali. Se a gente tivesse que escolher no nosso universo aqui, brasileiro, quem seriam esses grandes criminosos, quem seriam para você os cinco maiores manipuladores? Pode ser cinco mil? Pode ser cinco mil, mas vamos escolher cinco aí, porque tem pessoas ali bem... Olha, os serial killers são caracterizados, entendidos, por serem hábeis manipuladores e as vítimas vão para a zona de conforto pela manipulação. O maníaco do parque é um. As vítimas iam amarradas, elas iam caminhando. O chagas é outro, as crianças entravam no mato com ele manipuladas. Os serial killers, de maneira geral, a gente pode elencar esses serial killers como os grandes manipuladores, porque as vítimas vão que nem um cordeirinho para o abate. Então, eu dei dois exemplos que eram de mulheres adultas e de crianças, que são extremamente chocantes, mas a gente olha para cá e vê o corumbá, vê o maníaco do cassino, o maníaco da cruz. E a Suzane é manipuladora? Ela cai no estereótipo da mulher jovem, bonita, universitária, rica, e há muitas controvérsias com relação a ela, mas tudo que aconteceu, sim, o poder de controle e manipulação, tudo demonstra que era muito grande. Mas eu entendo, quando eu cito o serial killer, é que ele leva exatamente você para a morte. E não é uma pessoa, são duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ele vai aperfeiçoando essa manipulação, esse modus operandi, esse processo decisório dele. Então, quando a gente olha para cá e vê todos esses indivíduos, a gente vê o poder de controle, de persuasão, o charme superficial, e essa manipulação é o grande poder, e eu digo, eu vou além, Carla. Quando alguém, quando eu estou dando um curso, as pessoas me perguntam, mas, professor, de todos os psicopatas que o senhor avaliou, e foram muitos, qual foi o mais inteligente? Eu digo, olha, isso não tem uma inteligência acima da média, um QI muito específico, a grande inteligência de um psicopata que é serial killer, que nem todos são, é a inteligência da manipulação, é o controle, é o approach de chegar na pessoa e convencê-la para fazer algo que você quer. Então, a inteligência de um psicopata ser serial killer é exatamente essa manipulação. Aí está a inteligência, o argumento que ele usa, que é sofisticado para te levar para onde ele quer. Então, olha só como a manipulação entra nessa questão da inteligência, da articulação, da cognição desse indivíduo para o mal. Muito bom. E aí eu vou pedir para o Christian explicar para a gente o que é o SECRIM. O SECRIM é um instituto, é isso, Christian, que foi criado? O SECRIM sou eu pessoa jurídica, que é o Centro de Estudos do Comportamento Criminal. Eu fundei o SECRIM em 2008 a partir da premissa de ter estruturado toda uma consultoria para a área forense, por parte de perícias, vários criminais, cívicos, de família, sistema penitenciário, crimes de homicídio, crimes em série, crimes de natureza sexual. Então, eu criei um sistema chamado AMACRE, Avaliação do Grau de Maturidade Criminal, para entender toda essa narrativa, que vai desde a motivação à cena do crime, do julgamento, ao sistema penitenciário. Então, eu criei um sistema que abraça tudo isso para entender o perfil do agressor, porque ele fez o que fez. Isso com a intenção de colaborar com as esferas governamentais também e com a intenção de formar novos profissionais. Tem muita gente boa, Carla, tem muitos jovens psicólogos, gente muito afim de trabalhar nessa área, que estudam essa área, que têm muito conhecimento nessa área e não têm oportunidade. E, naia, a gente precisa desses jovens. Hoje, e muitos me procuram, professor, eu quero ter experiência forense, os presídios têm as portas fechadas para a pesquisa, a dificuldade que as secretarias não permitem, não têm vínculo com universidades, não temos centros criminológicos estaduais nem federais, a polícia faz um bom trabalho, o sistema penitenciário faz o seu trabalho à justiça, mas eles estão cegos e não conseguem enxergar que é uma lacuna. Então, aqui eu investigo, aqui eu prendo, aqui eu tenho a polícia na rua, aqui tem a justiça, aqui tem o julgamento, mas tem uma lacuna, um vácuo aqui, que é a pesquisa científica, que é o perfil desse indivíduo, que nós não fazemos no Brasil. Então, quando eu proponho isso, esse perfil, esse sistema de avaliação, esse banco de dados, não é dizendo que está tudo errado, é o contrário, está tudo muito bem feito, a polícia no Brasil trabalha de forma muito coerente, muito correta, mas existe uma lacuna. Sim. Eu estou dizendo, essa lacuna, vamos tentar preencher com ciência forense. E mais, acho que eu vou mais a fundo ainda, porque é tão importante essa área e nós ainda, sabe assim, é como se nós estivéssemos vendados, quando a gente vai lá olhar nos Estados Unidos, desde 1970, eles já têm isso, em vários países da Europa e a gente ainda não tem. Eu não consigo entender por que a gente não tem, mas você sabe que eu advogo, a gente está ali e vamos em frente. Até porque, para que as nossas leis sejam revistas. Quando a gente olha o perfil, vamos pegar ali do maníaco do parque, que está em vias de ser solto. Todos. Não, então, esse homem tem recuperação? Ele se recuperou? Ele não vai mais cometer nenhum crime? Os laudos dizem que não. Os laudos dizem que o risco é altíssimo. Então, aí a gente sabe que a cláusula pétrea na nossa Constituição não temos nem a pena de morte nem a prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte. Você está dando um poder muito grande para o Estado. Acho que o Estado não tem que ter esse poder. Até porque nós já vimos erros gravíssimos sendo cometidos pelo Estado. Pegar aí, caso Evandro, essas pessoas estariam todas mortas. Escola base e por aí vai. Mas, eu entendo que a gente precisa rever essas leis em relação à prisão perpétua, no sentido de que esse perfil não tem a menor condição de voltar ao convívio social. Eu também concordo com você e com vários outros profissionais da área que dizem que essas pessoas vão voltar e vão cometer crimes. é uma questão de tempo. E ele volta ainda jovem. Não é que ele está um velho encaquético, que ele não tem mais nem condição de fazer nada. Ele volta e passou um bom tempo preso. Você imagina o que não vai sair dali. Aí a gente pega até perfis como o do Eugênio Spikiewicz, pedófilo ali, assim, o que eu vi, eu sempre digo assim, eu não gostaria de ter visto aquilo. eu vejo coisas assim que doem a alma, o que aquele homem fez com aqueles meninos, com aqueles garotos tão jovens. Mas ele é tão bonzinho lá na penitenciária. Não tem criança, não é? Mas isso era uma coisa, Carla, que me surpreendia quando eu trabalhava em ambiente penitenciário. Esses perfis criminosos que muitos se enquadram em psicopatia eram os melhores presos. eram os melhores. É o amigo do psicólogo, amigo do diretor, amigo do médico, amigo da enfermeira, amigo da dentista, amigo da equipe de administração, nas rebeliões ele não aparece, a gente sabe que foi ele que orquestrou tudo. Então, são os melhores presos. Então, isso me confundia muito. Imagina, eu com um garoto ali entrando no ambiente penitenciário, tem 23 anos que isso começou, eu olho para trás, eu lembro quanto eu fui manipulado, tem até um dos livros que eu escrevi o primeiro, que o primeiro capítulo é como eu fui manipulado por um, hoje sei que é um psicopata, inclusive, para acontecer uma rebelião, essa manipulação resultou em uma rebelião. E eu lembro que depois que eu percebi ali como finalista de psicologia, na minha época eram seis anos da psicologia, acabando a psicologia, muito frustrado, muito deprimido porque eu tinha sido manipulado, eu tinha duas opções ali, eu abandonava, eu considerei abandonar porque eu falei, não tem o que fazer com esse indivíduo, ou vou procurar saber tudo que eu puder sobre, então, segui o segundo caminho que foi procurar entender tudo que eu pudesse sobre o ambiente criminal, esses perfis criminais e aqui estou desde então. Mas é muito complexo, o ambiente penitenciário, eu que trabalhei nesse ambiente de outurnamente em um outro mundo com outras regras e esses indivíduos se submetem a essas regras. Então, você vê, por exemplo, indivíduos condenados por estupro de vulnerável são seres humanos fantásticos ali até saírem e cruzarem com uma criança. Então, exatamente sobre isso, olha a importância de nós termos, a gente precisa criar esse banco de perfil criminológico, inclusive para que os nossos legisladores se debrucem sobre as nossas leis e verifiquem, olha, essa lei precisa de uma adequação. Não é que nós queremos prisão perpétua para todo mundo, mas esse tipo de indivíduo, isso não tem salvação. E trazê-lo de volta para o convívio social significa punir a sociedade. Exatamente. Então, a gente precisa deixar a hipocrisia de lado e nós precisamos lidar com isso. E nós estamos falando aí de pessoas muito perversas e muito ruins. E que é o que você falou, é só uma questão de oportunidade. Dentro da penitenciária não tem, mas fora. Exatamente. Estão livres? aí a história vai contar para a gente. É isso. Olha a importância aí da gente ter esse banco. E estamos juntos, que eu vou continuar aqui do meu lado, falando, explicando. Uma hora dá certo. Uma hora, não, com certeza, porque assim, quando você vai mostrando, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é possível. A gente precisa preservar. a própria polícia fala, tudo bem, ela vai lá. E eu sempre digo, é muito triste, porque quando a polícia judiciária atende uma cena de homicídio, aquele crime já aconteceu. Como é que a gente previne? Ninguém trabalha na prevenção. É impressionante. É que nem a questão da saúde. Como é que a gente previne para não ter aquela determinada doença? Como é que é uma medicina preventiva? E não só uma medicina de ataque, que é cara. E olha a complexidade do que você traz na tua fala. Não previne, acontece, que a gente não está fazendo o beabá que é a reincidência. Então, quando eu propus a primeira vez esse banco de dados, é para os reincidentes, para entender por que acontece a reincidência. Nem isso a gente está fazendo. Nem isso. E aí, Christian, a gente tem aqui no podcast um momento filosófico. São cinco perguntas e aí eu vou deixar aqui para você escolher uma e responder a que você quiser. Vou pegar essa aqui. Vamos lá. Existe crime perfeito? Isso aqui eu já falei muito aqui. Existe crime mal investigado? Perfeito? Nenhum crime perfeito. Muito bom. É isso, meu amigo. Agora, conta para a gente as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Você já é bastante conhecido, mas vamos repetir aqui. Vai estar aqui também na testeira. Como é que as pessoas encontram o Christian? Tem o meu Instagram, que é o christiancosta1875. E esse 1875 homenagem ao Carl Jung, que é o ano de nascimento do Carl Jung. Então, christiancosta1875. Tem o site do C-Crim, que é o ccrim.com.br. E ccrim com dois c's. C-E-C-C-R-M. Ccrim.com.br. E a gente vai colocar também aqui na testeira para as pessoas procurarem. E vale lembrar que o C-Crim não só atende a unidades governamentais. Ele atende também a empresas, as particulares. Enfim, todo mundo que precisa dessa perícia forense pode contactar aqui o Christian. E as pessoas que querem ingressar, as pessoas que querem fazer os cursos do Christian, é só segui-lo nas redes sociais. A gente divulga aqui também bastante. Eu acho superimportante, porque mesmo a pessoa que não queira seguir a área de psicologia forense, mas a pessoa que queira se informar, inclusive para não cair nas armadilhas, ser enganado, entendeu? Eu acho que é muito importante. Entra como ouvinte. Eu queria participar como ouvinte. Sim, é possível. Para eu aprender, me interesso por essa área, é muito importante. Exatamente. Não deixem de fazer os cursos do professor também. Gente, Christian, muito obrigada por você participar aqui. O ano de 2024 está só começando, tem muita coisa que vocês vão ver o Christian no Anatomia do Crime e na Investigação Criminal, entre muitas outras coisas, novidades que virão aí em breve. É isso. Muito obrigada. E a gente espera todos vocês na próxima semana com mais um podcast do teste do investigação criminal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.